Olá, como vai você? Meu nome é Eva, sou diretora da First Class com os Mercêuticos e vim aqui hoje para mostrar para vocês um kit bem bacana. Está insatisfeita com o teu corpo? Está com quilo extra? E ainda, gostaria de colocar o seu biquíni nesse verão, sentindo-se bem, com a autoestima elevada? Você pode conquistar isso ainda, dá tempo, tá? Então eu vim falar para vocês, experimente no nosso kit First Class com o Mercêuticos que vai ajudar você a conseguir o corpo do teu sonho. Bom, não é? Já pensou em poder subir na balança, em paz com a vida, sem ter vontade de realmente dar um tiro nela, como a gente vê algumas propagandas por aí? Gente, eu tenho clientes que elas sobem na balança e elas sobem de uns puxados, para não ver, que realmente em certo momento a nossa vida parece que é mais uma inimiga nós do que outra coisa. Então, pensando nisso, pensando em ajudar você, que a First Class nos usa esse kit que ajuda na redução do peso e medidas. Então, gente, vamos ficar de bem com a vida, vamos ficar de bem com a nossa balança, com o nosso corpo, com o nosso dia injustinho, né? Que modela o nosso corpo, o nosso piquinho no verão, sem celulite, tudo isso de bem com a vida. Isso é tudo de bom, não é? Então venha você também, experimente o nosso kit redutor First Class com o Mercêuticos. Com certeza, você vai amar. Um forte abraço, curta o nosso canal no YouTube, First Class com o Mercêuticos e acompanhe os nossos novos vídeos.